Olá pessoal, eu sou a Mica, eu sou a Amandis e hoje nós estamos aqui na Mica Presentes. Você vê né? Manjo tudo. É que essa daqui ó, só fica de olho nos colares que a gente vende, nos brinco e nas coisas gostosas de comer. Hoje a gente vai mostrar as promoções que está tendo aqui da lojinha. Mica Presentes utilidade que nós estamos completando dois anos de lojinha. A Mãe vai gravar e eu vou mostrar tudinho para vocês. E é isso aí galera, vou mostrar para vocês um pouquinho do que tem aqui na loja. Uma das coisas que a mamãe mais vende são os crochês que ela faz por encomenda. Então quem quiser encomendar crochê ela faz e também os panos de prato ela faz tudo decorado. Como a gente está no meio de junho agora, está tendo já chapéus, chapéus e também a gente tem toda a parte de decoração. Um dos nossos itens que está em promoção são os brincos, que tem de todos os tipos e modelos. Está 5 reais. Essa é a mamãe no fundo do vídeo. Mãe, dá um oi para a galera. Oi. Mamãe é tímida, não é descarada que nem eu. Alguém tem que salvar na família, né gente? Tem bastante coisinha. Lembrando que nós estamos fazendo um sorteio, tá bom? A cada 30 reais em compra você participa do sorteio para ganhar uma cesta. Vou pôr a fotinha da cesta aí. E ó, já tem gente participando e no domingo, no dia 2, que vai ser o sorteio. Então fiquem espertos. Aqui a gente tem um pouco da parte de festas, ó. Não sei o que eu vou fazer com a festinha. Tem carudinho. Ó, tem ó... Como é o nome disso? Bandeja de alumínio. Isso, dá bem que minha mãe sabe tudo, gente. Bandeja de alumínio. Tem covo, tem coisas também para crianças, ó, para bebê. E tem a parte que eu mais gosto, que é essa aqui. Os doces. Então tem bastante doce de todos os preços para criançada. Tem pés de moleque, tem doce de abóbora, tem chocolate. Tem de tudo aqui na loja. Tem de tudo aqui na loja. Um dos itens que está em promoção são esses potinhos, assim, ó. O menorzinho está R$8,00 e o maior, olha que lindo, está R$10,00. Então dá para fazer o conjuntinho ou dá para comprar de parzinho. E outro item da promoção são as xícaras de café. Olha que coisinha linda. Tá R$1,50 a xícara e também nós temos os copinhos, ó, que dá para fazer assim, ó, no kitzinho. R$1,50 também. E é isso. Então, vamos fazer isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou uma cliente. Tirar a mão do rosto, moça. Galera, uma das coisas que a gente vende bastante aqui, principalmente no final de semana, é a parte de comida. Então a gente tem um pouquinho dessas coisas de mercado, tem um pouquinho, tem leite, tem pipoca, tem óleo. Então geralmente é coisa que acaba no final de semana e os mercados fecham e a gente fica aberto. Então até mesmo quem mora aqui na região acaba vindo para cá para poder comprar as coisas. Então se você tiver aí a necessidade, pode mandar um atos para a gente, pode mandar uma mensagem que se tiver aqui é só vir buscar. Galera, e foi isso aí. Não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de curtir, compartilha com aquela sua amiga que adora fazer umas comprinhas. A mãe já está no clima. É isso aí. E lembrando que no sábado tem o meu aniversário. Hashtag festa junina. Já vem comprar os baguetes aqui, ó. E é isso aí, galera. Vem para cá, vem para a Mica Presentes e Utilidades que a gente está cheio de promoção. E não esquece do sorteio no domingo. É isso aí, pessoal. Beijo da Mica. Beijo da mãe. Beijo da mãe. Beijo da mãe.